Música Nossa, Kelle, é muito da hora essa agência, é surdo seus pais? Nossa, é muito da hora, deixa eu baixar a sua boca aqui É mesmo, o que? Por que? É mesmo, é um menino lá da escola O que? Que menino é esse? Eu não sei Vamos embora, eu não era pra vim querer Então tá bem, vim comigo, amiga Eu vim, Ju, eu vim com meus olhos É mentira, eu não vim Eu quero ouvir o nome Então bora Enfim, estamos livres, Corinto A gente vai pegar esse menino Você sabe o que a gente tem que fazer agora, né? A gente precisa fugir Fugir e ir lá, não é só fugir, Coringa A gente tem que ir lá, sequestrar aqueles super heróis Você tá me entendendo? A gente vai pegar Isso Vamos, 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 vamos lá Que a nossa filha deve estar com a filha deles Nossa, eu soubesse que você ia ficar triste assim Não tinha mexido naquela alavanca Eu não queria te deixar triste É porque é muito difícil capturar o super vilão Eles são muito fortes Ah, mas você tem super poder E os seus pais Fala pros seus pais Pera aí Tchau, amiguinhos 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 Mãe Tchau Gente, vamos roubar, tem um carro ali na frente Vamos roubar aquele dali Mas é um lerdo, entra lá Antes que alguém cate a gente Você não sabe Você não presta pra nada Não, não, não tô ouvindo nada Ai, nossa, não que vamos Calma, tem que ver se a barra tá limpa Isso é o imprestável, por isso que você foi demitido lá do esquadrão Não vou, espera Deixa eu ver como que tá Deixa eu ver como que tá Deixa eu ver uma coisa, peraí Se eu te falar que a capitãzinha tá sozinha em casa Você vai acreditar que só tá a filha deles em casa Não, calma, calma, tem que pensar, tem que pensar Nossa senhora, para de agir por impulso Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar e destruir esse menino e essa casa Mas não tem menino Tem um computador na garagem O dia que eu entrei eu vi Você vai entrar naquele computador Para ver se tem acesso a senha Você tá me entendendo? Presta atenção Tô ouvindo Você tá me entendendo? Eu vou esperar ela dormir Espera aí Que eu vou ficar de olho Tá bem Posso ser de isso? Mais e mais e mais Tá bem Fica aí E não sai Tá bem A gente vai invadir essa casa Isso sobe É imprestável Pronto Coringa É hora que você agir agora Vamos não Você vai Eu vou ficar aqui de fora espionando Ah, eu tava presa até agora Você tava em liberdade Então você vai fazer alguma coisa de um de outra Você é o homem Que você vai ter que fazer alguma coisa Então você vai entrar na garagem Vai que a barra tá ali porque ela foi dormir Vai, vai logo que eu vou te dando cobertura Faça igual o roubador de criança Com certeza Vai, vai Vai que eu vou ficar olhando daqui Eu vou esperar você aqui É a mais importante Ai meu Deus Odeio mexer nos computadores O que ele pôs aqui? Tá tudo bloqueado Eu tô morrendo de fome Eu não vou ficar mexendo nisso daqui não Vou procurar alguma coisa pra não correr A minha voz voltou Minha voz voltou Adoro comida Tem pizza Pizza, pizza Nossa, que barulho foi isso Vou ter que descer pra ver o que que tá acontecendo O que que tá acontecendo? O que? O que você tá fazendo na minha casa? Oi, menininha Sou seu amiguinho Eu sou seu amiguinho Eu sou seu amiguinho Você é meu amigo Mas você não tinha viajado Você não tava de longe Você não pode ser meu amigo Eu sou amigo do seu pai Eu sou o seu amigo E cadê a minha amiga? Tchau, menininha Teletransportar Você não vai pra lugar nenhum Você trate de entrar pra dentro agora Quem você pensa que é, menininha? Nossa, minha amiga está Eu peguei Ai, meu Deus Ferrou Eu peguei Eu não quero ser queira de novo não Deixa ele aí Ele se vira Eu vou embora daqui Você vai me falar Eu vou me dar a minha esquina Que eu vou ligar pra ela Pra você Falar que você conseguiu o código de acesso Vai ficar peso Eu faço questão de dar o número dela Vai ficar peso? Não, não faz isso Seu seu amigo Agora você vai ficar peso Agora você vai ficar peso Não, não faz isso Pode vir aqui Que eu já consegui o código de acesso Mas eu vi ela te capturando na porta Eu vi ela te capturando na porta Então tá bem Mas não faz isso Tá, tô indo aí Em dois minutos eu tô aí Você prendeu ela Tá bem Tá bem Ela tá aqui comigo Você é uma pediça Tá, tô indo Tá bem, tá bem Eu tô indo Muito bem Você tá peso E isso E agora Você me disse Agora sim eu cedei Agora a piada A gente vai ter Todos os códigos Essa pirralha E tomar conta do Brookhaven Imagina isso O que? Eu te peguei Eu te peguei Eu te peguei Cadê o Gwinga? Cadê o Gwinga? Gwinga Eu vou salvar você Você vai me pagar Você vai te pagar Por isso Você tá me entendendo Sua pirralha? Vou nada Você tá presa também Agora eu vou teletransportar Com você até a delegacia Depois eu vou pegar Ela aqui Ai aquela pirralha Me prendeu Mas eu tenho que Dar um jeito Tenho que ter Um código de acesso Eu preciso de Se não O que? O que? Eu não vou Entrar em um acordo Eu juro Que eu não vou ser Mais do crime Eu vou ser Muito boazinha Mas eu não quero Não é Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero ser presa de novo Eu sou muito linda Pra ficar presa Deixa só o Gwinga Você já levou o Gwinga Deixa só ele Porque ele que entrou aqui Ele que quis invadir aqui Você acredita? Eu falei pra ele Não Gwinga Não vai lá Porque eles são super heróis Bonzinhos Eu falei pra ele De mentir Eu ouvi tudo Eu já tava ouvindo vocês Conversando lá fora Véi Vamo logo Pra delegacia É pra você também Você vai me pagar Sua pirralha Capitãzinha Tchauzinho Beijinho Que raiva Culpa tua Coringa Que você não presta Pra nada Era pra você Pegar os dados Nem pra isso Você prestou Agora a gente tá presa De novo Eu né Tô presa Eu não aguento mais Que tá tua voz Eu não Eu tava presa Até agora Nossa vai dormir Eu vou fugir sozinha Vai 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 Vamos amor Tô preocupada Que a nossa filha Não vi a hora De chegar em casa Dessa viagem Vem Vamos Eu não vejo a hora De tirar esse macacão Nossa eu também Tá me sufocando Filha Ai mãe Meu amor Filha Por que que você tá Com o uniforme Ai mãe A alergia Não é por Engatava aqui em casa O que? Aconteceu alguma coisa? Por que que você não ligou? Por que que você não ligou Pra mim E pro seu pai Matar eles Não pai Eu já prendi eles Na prisão O homem que prendeu Os inimigos noitais Isso Inimitais Ai pai Para de causar Vai de causar Pai Deixa teu pai Você sabe que teu pai Estressado Deixa ele Filha Mas você devia ter ligado Pra mamãe Filha É mãe Mas não vai ter Qualquer coisa Você liga O que que ele falou Entende isso Bom dia Salve 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 Você não passou a senha Pra ele não Aqui no ordinário Por que você não ligou Da gente Eu mato ele Mas filha Você tá tudo bem Eles não te machucou Não fizeram mal pra você Nada Ai graças a Deus Ai viu pai Nós tem uma super heroína Em casa Você tem que sentir O orgulho da sua filha Ainda bem Pro pai e pra mãe dela Mas eu vou pegar eles Eles vão ver só Amor Ela já prendeu Capitão Ela já prendeu os dois Os dois estão presos O Arlequina e o Coringa Não tem mais o que fazer Filha Você tá de parabéns Viu A mamãe tá muito orgulhosa De você Obrigada Agora eu vou tomar Banho pra descansar Vem Capitão Eu acho que você também Não a gente Deixa eu pegar Ele tá preso Eu tô ligando Eu tô ligando A sua nele Ai gente Não vai dar sua em nada Eles estão presos A delegada é meu amigo Vou dar uma sua nele Vou mandar pegar eles Estou numa cela Muito bem fechada Que eu tenho medo De eles saírem novamente Eles não vão sair Fica tranquilo E não vai sair mais Então tá bem Tá mas você não tava E não esmagou Então é Eu vou tomar banho E não vai sair mais E não vai sair mais